Canal do Vovô Boa jogada do Vicente Um cruzamento feito Magnata que estava em jejum Faz o gol do empate Pra minha alegria Pra nossa alegria torcida Alvinegra Magnata Artineiro e artineiro E o Vicente fez tudo certinho Cruzamento rasteirinho O Magnata fez o gol E na queda se contundiu Pode ser Desfalque pro Alvinegro O Magnata empata o jogo O Edmilson confirmava Magno Alves faz Crer isso a torcida Alvinegra Empata o jogo Alvinegro